MÚSICA 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 Esse quinto volume, ele, na verdade, para mim, é mais interessante que os outros, porque os personagens e os acontecimentos estão mais próximos. Então você tem ali os ex-presidentes, você tem Fernando Henrique, você tem até a Dilma, que na verdade não era a Dilma, era a Estela e a Wanda, escolhe nomes dela na clandestinidade. Nesse tempo, desse finalzinho da ditadura, desse acabar da ditadura, era engraçado que a gente falava abertura, que era quase um nome de época, todo mundo queria saber o que era isso, abertura, a gente falava sempre abertura com aspas. A gente queria saber que trampo era esse que estavam vendendo para a gente. E o Hélio tirou as aspas. Isso é sensacional para mim, porque eu era uma personagem das aspas. Eu estava vivendo tudo isso, anistia, tudo isso como sendo a força das bases, e não era, era um projeto de governo. É uma obra-prima do jornalismo de reconstituição histórica. Quer dizer, nada, eu acho que em matéria de quantidade e qualidade de informação, isso não é nada igual. Essa capacidade que ele tem, essa obsessão, ele é obcecado pela informação, e tem uma memória prodigiosa, insuportável, se lembra de tudo. Ele costuma dizer, como é que você sabe disso? Eu não sei, eu me lembro. O Hélio não é brincadeira, o Hélio escreve muito bem. Isso aqui parece uma conversa, uma conversa proibida. A redação da Anistia. O Hélio mostra cinco versões do Golbery escrevendo. Eu fiquei fascinada por isso. Como é que será que o Hélio teve acesso a isso tudo? Eles não jogaram fora esses frascunhos? É realmente um momento rico. Acho que o livro traz isso, que está próximo e ao mesmo tempo distante. Porque nós temos, o país é um país amnésico. A gente esquece. Segundo o Ivan Lester, a cada 15 anos a gente esquece os últimos 15 anos. As palavras são as mesmas. Essa coisa de palavras é muito fascinante. Eu li aqui tudo o que eu vejo no jornal hoje. Mar de lama. Não sei o que. Tudo muito parecido. Tudo muito. Golpe. Falta de poder do governo, a crise econômica, o milagre acabou. É tudo muito parecido. Eu não sei se a situação é parecida. Mas o modo com que a gente representa a situação é muito parecido. É muito engraçado. Quando eu vi mar de lama eu falei de novo.